A CBA tem investido no aprimoramento do nosso programa de compliance. Esse programa tem o objetivo de prevenir, detectar e corrigir comportamentos inadequados que podem prejudicar a reputação e o valor da nossa empresa. É isso aí, pessoal. Esse ano a gente vai falar sobre compliance com mais frequência, numa linguagem mais descontraída e interagindo mais com você na criação dos conteúdos. A gente vai trazer exemplos reais no nosso dia a dia e convidar pessoas de outras áreas da nossa CBA para tratar esses temas com a gente. Ou seja, a gente quer mostrar que o compliance faz parte da nossa rotina e que para a gente ter uma empresa ética, todos temos que agir de um só jeito, o jeito certo. E você vai poder acompanhar tudo isso pelo Workplace, dando a sua opinião e participando junto com a gente. Além disso, ao longo do ano, teremos vários jogos com temas relacionados ao código de conduta. Ao final de 2020, faremos a premiação para os empregados com melhor pontuação. Então, fique ligado. Participe, mande suas dúvidas e mostre que você também é compliance. Eu sou compliance. Eu sou compliance. Somos todos compliance.